Precisamos vacinar mais, porque a vida é o nosso maior patrimônio. Somente com a minha, a sua, a participação de todos estaremos protegidos de verdade. Na promoção à saúde, as vacinas são grandes aliados para evitar o contágio e o agravamento de várias doenças. Mais do que uma ação individual, vacina promove saúde de maneira coletiva. Vacina significa cuidado, cuidar de si, cuidar do outro. Jamais podemos deixar que mentiras nos enganem sobre a necessidade da vacinação. Não acredite em notícias falsas, confie em quem cuida da gente. Não há razões para duvidar da eficácia de nossas vacinas. Vacina é um direito de todos e todas. O nosso dever é tomá-las. Manter o cartão de vacina atualizado deve fazer parte do seu cuidado com a saúde. Se você tem alguma dúvida, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Não podemos deixar que doenças erradicadas ou imunopreveníveis voltem à nossa realidade. Sei que você não deseja isso. Então, faça a sua parte. Somos todos responsáveis por todos. Vacine quem você ama. Vacina mais, Sergipe. minuto. link. foi. Legenda por Sônia Ruberti